Exame de DNA devem confirmar se o corpo encontrado no setor Madre Germana é da adolescente Thais Lara. O ajudante de pedreiro, rei de Mar da Silva, de 31 anos, confessou ter matado a estudante. Foi na tela. As buscas pelo corpo de Thais Lara da Silva, que na época do desaparecimento tinha 13 anos, começaram logo cedo. Equipes da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e os bombeiros procuraram pelos restos mortais no antigo endereço de rei de Mar, nessa casa, no bairro Madre Germana 2. O homem está preso pelo assassinato de outra jovem, Luana Marcelo, e agora confessou ter matado Thais em 2019. Depois de quase 5 horas de trabalho, a alçada que pode ser de Thais foi encontrada. Nós viemos e fizemos todo o trabalho, de fato foi encontrada uma alçada humana e agora nós partimos para as etapas seguintes. Thais Lara, de 13 anos, desapareceu em agosto de 2019, aqui do Madre Germana 2, em Goiânia. Ela saiu para ir a uma feira e nunca mais foi vista. A Polícia Civil decidiu reabrir as investigações do desaparecimento dela por causa das semelhanças entre o caso da Luana, que também saiu de casa para comprar pão e não voltou mais. Depois de um trabalho exaustivo de investigação, rei de Mar, que matou a Luana, confessou também a morte de Thais. Luana Marcelo Alves, de 12 anos, saiu para ir num supermercado perto da casa dela no dia 27 de novembro e não voltou para casa. O corpo da menina foi encontrado três dias depois, no quintal da casa de Rede Mar Silva Santos. Para a família, uma dor que nunca será superada. É muito triste e até hoje eu nunca esqueci como que aconteceu isso. Não tem nem como, né? É a mesma coisa que aconteceu aqui com a menina em 2019, hoje que foi achar o caso dela. A avó e a mãe de Thais, que ainda tinham esperança de encontrar a garota com vida, acompanharam as buscas de perto. Comprovou, disse que foi ele, né? Que fez isso, mas eu quero que ele pague. Ah, mas ele vai pagar. É uma cena triste, é uma cena que emociona toda a comunidade e revolta toda a comunidade, né? Mas, assim, o que nos deixa um pouco mais tranquilos é que esse cidadão, se é que a gente pode chamar de cidadão, né? Está preso, não vai fazer isso mais com mais ninguém. A ossada, que pode ser da Thais, foi encontrada enterrada no quintal dessa casa, onde o Rede Mar morava. A entrada continua isolada, inclusive tem essa fita, ninguém pode passar do portão para dentro. Isso porque a polícia técnico-científica vai voltar aqui à noite e usar luminol. Essa nova perícia vai ajudar a polícia a desvendar como Thais foi morta. Foi feita a perícia criminal de local, a qual nós encaminhamos a equipe, tanto de perícia, da divisão de perícias externas, quanto uma unidade especializada na análise de ossos, de odonto legal, a SAFOL, da nossa unidade de medicina legal. E o corpo agora vai justamente para a polícia científica para os procedimentos de identificação. Nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, parabenizou a polícia civil pela elucidação do caso. Nos próximos dias, uma perícia deve ajudar na identificação e confirmar se o corpo é mesmo da Thais. Eu fico pensando, o que esse homem estava fazendo solto? A gente precisa ter mudanças nas nossas leis, porque com certeza ele não é fugitivo, ele foi liberado, gente. Um homem que tinha aí uma denúncia de uma menina de 15 anos, denunciou ele por estupro. A menina ficou tão assombrada que ela fugiu. Não se tem noquistas dessa menina mais. Teve esse caso que ninguém descobriu até então. Teve o caso da Luana Marcelo. Um bairro sangrando. Um bairro que agora as pessoas começam a falar, ah, teve aquela mulher que foi enterrada, ficou só com a mão de fora, será que foi ele? Aí o povo começa a contar outras histórias. Será que foi ele que sumiu com aquela outra menina? Que a gente nunca mais viu aqui no bairro? Então se você é da região, sabe de alguma coisa, denuncie.